E aí galera do canal do Henrique, beleza? Olha lá hein, piercing inédito foi feito agora A cliente já tinha um piercing no Hulk Ela fez um helix formato de coroa Ficou muito lindo Não se esquece de se inscrever no canal que isso me ajuda bastante E já vai assistindo o vídeo aí Oi galera, boa tarde Vou fazer pra vocês uma perfuração de flex Flex, não, flat É um flat meio com helix piercing Ele vai ficar, em vez da região do helix Ele vai ficar um pouquinho mais pra dentro Como você pode ver ela já tem um piercing no Hulk Eu vou usar uma coroinha Olha que coroinha linda Ah, viu? Como que essa coroinha é linda Agora foca no rosto dela de novo E vamos embora Com certeza deve ter ajudado muito Ela é uma moça sensível Ela sente muita dor Toda vez que ela vem aqui ela fala Que vai fazer, mas fica com medo Mas no final sempre faz E eu vou mostrar pra vocês como ficou O detalhe do vídeo Olha que coroa linda, gente Muito fofo, né? Pra você que tem vontade também Dá pra pôr uma joia de Captive no Hulk Se vocês verem, elas estão bem paralelas Então desde já fica aquele abraço Falou e fui É galera Chegamos a mais um final de vídeo Gostaram? Inscreve nas redes sociais que vai aparecer aqui Você vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Inscreve no canal Ativa a notificação de vídeo Vai lá no meu Instagram Comenta no último vídeo que eu postei lá Eu postei um videozinho de piercing feminino Vai lá dar um likezinho lá Vai lá curtir, tá bom? Galera, um abraço, falou e fui